Seja bem-vindo ao nosso canal. Os Jogos Pan-Americanos 2023 começaram nesse último dia 20 de outubro, em Santiago no Chile, e o Brasil já começou sua caminhada rumo ao segundo lugar no quadro geral de medalhas. Acompanhe conosco. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. José Gabriel Marques de Almeida abriu os trabalhos, conquistando a primeira medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O ciclista de 28 anos conquistou bronze no Cross Country Olímpico, prova do mountain bike que faz parte do programa das Olimpíadas. No feminino, contando com uma incrível reação após sofrer uma queda na primeira volta, Raiza Golão também conquistou bronze. Ainda no sábado, dia 21, a fadinha Raíssa Leal conquistou o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A vice-campeã olímpica dominou o skate street, modalidade estreante dos Jogos. A skatista de 15 anos confirmou favoritismo com um show de manobras e se tornou a primeira campeã pan-americana do skate, puxando uma dobradinha brasileira com Pamela Rosa. Completando os bons resultados no skate, Lucas Rabelo foi campeão do street masculino. Na final da prova, o cearense somou 264.45 pontos sob os olhares atentos do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, presente na arquibancada. E ainda tivemos o início da chuva de medalhas da natação. No primeiro dia de disputas, o Brasil já soma seis pódios, dois ouros, duas pratas e dois bronses. Guilherme Costa, o cachorrão, venceu os 400 metros livre masculino e o revezamento 4 por 100 metros livre também ficou com ouro. Já Maria Fernanda Costa e Gabriele Roncato ficaram com prata e bronze nos 400 metros livre feminino. Léo de Deus garante a medalha de prata nos 200 metros borboleta e o revezamento 4 por 100 metros livre feminino terminou com o terceiro lugar do pódio. A noite também foi de medalhas para o Brasil. A equipe brasileira de ginástica artística conquistou o bronze, ficando atrás de Estados Unidos e Canadá. Foi a primeira medalha brasileira na ginástica no PAN de 2023. Finalizando a relação dos medalhistas do primeiro dia, Paulo Ricardo conquistou a medalha de bronze no taekwondo após derrotar o equatoriano Adrian Eduardo Miranda, por 2 a 0. A vitória soma pontos no ranking olímpico e aproxima o brasileiro da vaga para Paris 2024. Gostou do que viu? Escreva nos comentários se você quer mais notícias dos Jogos Pan-Americanos aqui no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais vídeos.